Ó, esse top é bem facinho, tá? Eu vou só explicar como que faz essa parte, que é bem fácil. Eu fiz 130 agulhas, certo? E aí, eu peguei e fiz uma barrinha de 16 carreiras, dobrei, tá? Aí, eu segui reto por 170 carreiras. Eu fiz com dois fios de linha, com essa linha aqui, que é 50% coto e 50% acrílica. Olha, eu comprei de uma pessoa aí. Bom, vocês podem fazer com a linha comum que vende, né? A 228, a Seridó. Então, eu fiz com dois fios. Usei essa cartela número 1 e fiz 170 carreiras, ó, retona, tá? Tá? Reta, não tem mistério. E aí, eu peguei e fiz uma barrinha de 20 carreiras, que eu vou dobrar e costurar, tá? Depois, eu vou mostrar como eu faço a parte de trás, que eu vou passar o fio, vai ficar trançado atrás. Eu vou pegar uma das partes das costas e pôr aqui da máquina três pontos e vou fazer seis carreiras. Certo? Aquele acabamento que eu pus no poncho, que tem aí, canal da Ivani também. Aí, eu ponho mais três aqui. Aí, eu fiz seis carreiras. Põe mais três em cima desse. E vou fazendo esse acabamento. Porque eu vou passar por aqui, aquele cordãozinho que vai fechar atrás. E vai dar o charme pra esse top. Opa! E assim, eu vou fazendo, ó. Olha que fofo que vai ficando. Vai ficando umas laçadinhas. Que vai dar pra eu passar o cordão. Então, eu vou fazer até o fim dessa parte. Vou fazer na outro lado também. Tá? Opa! E aí, eu vou fazer até o fim!